Blakestore Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil Acesse agora blakestore.com E ae chefe, ta parecendo o zagueiro lá do Sudoeste? Olha pra cima e pai Não vejo nada, joga no Google 6 Mundial, 5 Panamericanos, 7, 6, 9, 9, 9, 9, 10 E eu você? Ah ta Joga Eu vou para o Zephyr Estou fazendo o Zephyr Smol Isso é o Zephyr Eu estou fazendo o Zephyr E responde, né, levando esse último round da primeira metade Agora é o seguinte, Bives Quem era CT vai pro lado TR E quem era TR vai pro lado CT E agora vamos ver como é que se desenvolve Porque o round pistol já tá rolando Já tá rolando o round pistol Focusão fazendo a abertura por aqui Frodo aparece muito bem Marmottation, que belo trabalho Mira cruzada Frodo leva dois Marmottation também Agora sozinho O Caltruzic vai sendo cercado E o Frodo com três abates Concede essa vantagem numérica pra equipe da Polaris Mas pelo jeito não Eles sabem cadenciar muito bem a vantagem deles Essa experiência conta muito nessas horas, Marcato 40 segundos aparentemente a execução aqui pro bomba da B Jogadores já vão se reunindo Tem Smoke preparada Lá pra CT E agora vamos ver essa entrada Interessante, olha só No minimapa a gente vê um backup rápido por ali, né Tem um jogador na região CT justamente pra dar aquele backup rápido E agora sim, execução da equipe da Polaris E aqui pra esse bomba da B Marmottation bem posicionado Vamos ver Agora abertura PHX consegue levar o primeiro Marmottation aparece muito bem PHX vai defendendo com maestria Agora é Caião contra três jogadores Ele vai pro clique Vai tentar plantar esse quadro Avanço na Smoke Viseira Fecha 14 a 9 Mais um round pra Pato Branco Timing Carrigan agachou Olha o sec Eliminado pelo Carrigan Ele balança a cabeça Esse cara é muito bom Esse cara é uma piada Chamou o outro de burro Ele é muito bom, cara Chamou o outro ali de burro E Fnatic, só um um pouco Desenso nos SLR de Inferno J.W. Ele tem o mesmo Ele vai finalmente Avanço E agora é E o mesmo Avanço O segundo é o segundo, o pistola foi o J.W., ele vai dar as own, no night for Stewie, J.W.'s conectado para este round e Nitro está passando na hora de corposos Get away from that mag 7, and J.W., he's even looking for the ace, he's looking for Nitro and is he going to get it? No, it gets denied, middle finger to J.W., and yeah From nowhere, smoke down on the coffins, Fnatic, this play, whatever it was meant to be has grinded to a halt on the back of this Stewie 2K, quite literally, he's looking for even more there's a bit of a gap in the bottom of that smoke, but he could only see close Nothing presenting itself, Bob Plump coming in, Stewie, right place to spray, but not quite the lineup Grims, out in the open, out in the fire, getting tagged down, gets away with that kill and somehow it's gone untraded for Team Liquid There's still a chance, especially with Brolin and Krims Oh no! They've got it down to a 2v1, Nitro is going to go above and beyond, but maybe he should be looking up as then, Krims, they're shutting down, Fnatic, what is that? Hopsky tava, tapete, acaba voltando, Oxy repicando pelo meio, que bala na cara do Stanislaw E Stanislaw tava com uma sig, cravado, mas nem reagiu, meu Deus, o monstro, Oxy, maravilhoso Uma máquina, Oxy Quatro abates pelo meio, tirando Raul da Cartola e fez o Ace Fez o Ace, é um monstro, Oxy, minha nossa senhora, que AWP maravilhoso Oxy, meu Deus Oxy, meu Deus Oxy, o Cerc, as well, Oxy, just making sure they're locked in towards that position but he does avert his gaze for a second, Cerc sneaks out, that's the bomb Nails it, that's such a great shot, he's such a quick snipe up and now, at this point, that should be another frag, doesn't quite connect, but doesn't have to commit to that one They've got a massive lead here He knows he's done enough, Carrigan gonna get caught with nade in his hand Oxy, in the meantime, did deal with outside, so this becomes a very difficult clutch Oxy, got a fourth, I believe, no, three in the round, Christiane ROPS, one of the early contributions Wow, a full fake, flashes over from Cerc, Smoke as well What's the reaction from the CTs? Three are there, Tarek's gonna full commit to this one He has to try and sell it as best he can, his flames do eliminate frozen Oh, they're rotating from A They're falling off completely Oh, it's happening Oh, look at this, completely open sight, it's the dream and EG Could this really be it? I'm not gonna celebrate prematurely Bomb in, a 4v4, a four-man retake, with very limited utility aside from the Dutchman, Chris J has managed On the T side, and especially the CD side, loves these sort of duels And can they even trade him out here? Yes, they can, that's a rifle at least And it's a scoped one, could enable him to find the fight on Chris J, he'll be holding it now They'll use that Glock to bait, Stan has the info, and oh, another head presents itself It's all Chris J, no issues, it's a shooting gallery He's just warming up Yeah, very calm From Chris J, barely missed the shot George against Glocks, but he denied the plan, that's very important Agressivo e contra a perninha do Abel Vem pra cima dele, muito seco, mas cai o hit Pro Show devolve a mesma moeda Agora sozinho no mundo, vai tentar o disparo Acerta a roçada por ali Tem um x2 pra ele, a WP em mãos Tem jogador chegando pelo coqueiro Pro Show pra cima dele Que isso? Ah mano, vamos perder pra esses cara não, parça Tem um rato, tem um rato pra ver, que quando? Ó, um cara entrou a certeza Ó, você conta do nosso Que isso? Mais um pouquinho rápido, Mandrake Você não é rápido, irmão Mano, você sabe a rotação, tá ligado? Mas não é, não dá, Mandrake Você sabe a rotação, você sabe tudo Mas não é o suficiente, Mandrake Você é lento, irmão Você é muito lento, meu irmão Mas nem assim Me ajuda, Mandrake A te ajudar, amém Inglês Oficialnontemcomo.com.br Eu tenho Black Friday hoje, ok? Então, 10% de desconto Então, não use o cupom E é poucas ideias, ok? Então, é isso aí Tá melhor que o... Vamos, vamos, vamos Isso Ai, isso danada É... 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 Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Confia, pô Eu chego como? Vai ter pilha, vai ter pilha Que isso? Pira, pilha um de live, pilha um de live Tá só o couro, tá só o couro Caralho Ah, dá pra empordar, dá pra empordar Dá pra empordar, dá pra empordar Novo Maru Caralho, Gabriel É, Gabriel Vem, Gabriel Faz um filho, Gabriel Que isso Vem, caralho Acertei, acertei Menos 46 Com 3 tiros, vai Vai tomar no cu Pega, tem Costa, 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 costa É... Putsu, meia vida, meia vida Tá do bom, Gabriel Não, não Ixi, brincou com o sentimento dele Caralho, defusado Caralho Matou fogo? Tem Django, acho Procura ele Não Markel off de scout Vou comer Django Palácio, palácio, palácio Tem 4, tem que ganhar. Palácio, palácio. 2 aí, um B. Palácio. Da B tá onde? Não sei. Maneiro. Morto. Vai CT. Vai CT. Não vai se mexer não, pô. Tem palácio, dentro do palácio. Eu tô com 30 de CT. Tá, mas eu entendi que não tem ninguém mesmo. Caio tem um tomo com essa scout que só ele sabe. Morreu, eu morreu, eu morreu CT agora. Tchau, tchau.